Música E os Beatles? Bom, a referência com os Beatles é, nesse caso, é linear, né? Esse Hendrix, poucas pessoas sabem que ele tocou citar, ou foi influenciado, no caso dos Beatles é linear mesmo. E eu tô fazendo também pra Sonic Wave, é uma gravadora de Linóis, essa grande homenagem aos Beatles, tocando principalmente músicas que eles não usaram citar. Porque senão fica muito linear, e aí eu vou... E os Beatles é experimentação, ficar repetindo o que os Beatles já fizeram, é nada mais anti-Beatles do que isso. É uma experimentação que não pode parar, é uma experimentação contínua. Então eu fiz uma homenagem, basicamente, com citar e tabla, e já tá sendo masterizado, e algumas faixas como Tomorrow Never Knows, e Sgt. Peppers com citar e batera. Onde você foi achar um tablista? Ah, aqui no Brasil tem um excelente, que é o Edgar, que ele é fundamentalmente tablista, ele não é percussionista, ele só toca tabla, e ele obsessivamente morou em Alcalcutá, em Bombaí, e ele usa todo o swing da percussão brasileira na tabla. Quando vai ter um show, seu lançamento? Olha, provavelmente é no Sesc, Vila Mariana, dia 16 de agosto, a uma hora da tarde, é um sábado. Nossa, eu vou tá lá. Por favor. É a nossa primeira exibição. Nós vamos fazer só citar e tabla. Eu posso tocar um pouco aqui de fundo, a rio. Por favor. É a nossa primeira exibição. Tchau, tchau. 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 Sensacional. É tudo verde. Você vai para a montanha lá onde está o visionário.